O que é a guerra? O que é a guerra? O que é a guerra? O que é o Frederick Bishop? Não. Sinto muito, ele morreu. Mas esse não é você na foto? É o que parece. Jack Foster. É, eu sou o seu novo subordinado. Não, não é. Você precisa tirar esse garoto de cima de mim. É claro que não. Ele veio até aqui só pra ver você. Frederick Bishop, o orgulho da Austrália. Ele até mentiu sobre a sua idade para ser recrutado. É tudo isso. É tudo isso. Que desastre. Nossa primeira onda nem teve chance. Olha só as defesas deles. Como é que vamos tomar a praia? Temos nos encuraçados dessa vez. Tantos ouvidos, garoto. Vão fazer muito barulho. Enviem essas coordenadas. E agora? Hora de ir. Onde pensa que vai? Com você. Ajuste a arma. É certo, você fica aqui. Isso vai avançar com o comando da retaguarda quando eu soltar o sinalizador. Sim, senhor. Sim, senhor. Tente não se meter em apuros. Onde chegaram ao topo da praia. Tente não se meter em apuros. 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 Ah! Ah! Show me the hell out of the box! Can I help? Yes! Ah! Bulls! Oh O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?